Alô pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão. Estamos hoje aqui para demonstrar duas coisinhas. Primeiro esse bipé aqui da Jin Yu-Chun. Take this, break it. E aqui é Telescope, break it. Está aqui a referência. Ele é para trilho de 20, só que aqui é tudo trilho de 11. Então tem esse adaptadorzinho aqui de 11 para 20. Ele tem uma referência aqui, S3LH-M458. Certo? Aqui ele vem com uma chavezinha para, no caso de necessidade aqui, você utilizar o Stop, tá? Stop Mote. Ele tem aqui um Stop e aqui ele funciona na molinha. Como assim? É simples. Você encaixa aqui no trilho. Vai ficar aparentemente solto. E depois que você encaixar, o de 20, que você fizer o aperto, vai apertar esse daqui de baixo, que tem a molinha. Vai apertar para cima dele. Simples assim. Então, vamos lá aqui. Que é simples. Então vamos inverter. Essa aqui é a área que eu quero. Você pode, então, escolher se ele vai para trás ou para frente. Como é material ABS, se eu colocar para frente, corre o risco de enganchar em alguma coisa e chegar no limite aqui e quebrar. Eu prefiro para trás. E, no caso, ele vai ficar aqui passando em cima da telha. Então, também tem que tomar cuidado para também não pegar a arma e apertar essa área. Então, se eu for utilizar, eu simplesmente vou armar. Certo? E, no caso, ele vai ficar aqui passando em cima da telha. E, no caso, ele vai ficar aqui passando. aqui não aperte muito só o torque básico, apertou até ele ficar fixo, depois não precisa mais nada, então é isso, perfeito, utilização se a rosca estiver assim, toda para baixo, ele tem aqui três estágios, aí depois você aperta, três, apertou e tá aqui, tá bom? Então esse daí é o produtinho aqui para ajudar nos tiros para os vídeos do canal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, aqui fui dobrando o blog carabinhos de impressão, valeu!